Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal e o vídeo de hoje é muito especial E é um vídeo que vocês curtem bastante que é testando produtos Não são quaisquer produtos meus amores, são os lançamentos de Dona Bruna Tavares Então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificação porque toda vez que entrar vídeo aqui no canal você vai ser notificado, vai assistir, já vai deixar o seu like, já vai comentar e fazer todo o rolê Bom gente, Bruna Tavares é aquele tipo de pessoa que a gente não consegue acompanhar né Ela lança um produto atrás do outro, mas dessa vez eu consegui comprar e foi lá na Contém 1 Grama Multimarcas Contém 1 Grama! É uma loja que tem ali no Buriti Shopping, se eu não me engano elas também vendem online tá Então eu vou deixar essa grana aqui embaixo pra vocês irem lá ver E meus amores, como eu já sou cliente, elas me mandaram mensagem Oi, os produtos da Bruna Tavares chegam segunda-feira, você quer? E eu falei, óbvio, pelo amor de Deus, me dá um de cada E eu comprei, vou mostrar pra vocês Bruninha lançou o BT Merble É assim que fala, que são produtos marmorizados Eu acho lindo, eu acho mármore uma coisa muito chique Inclusive, os meus porta-pincéis são marmorizados Olha que lindo, ele é marmorizado, tem o dois, tem um e tem o outro ali também Eles são da Toque Decor, vou deixar aqui também o Instagram dela Milena, maravilhosa, uma entrega tá para todo o Brasil Então eu acho chique, sabe assim, coisas de mármore e tal E quando a Bruna lançou, eu falei, meu Deus, eu preciso testar Então vamos começar com o hidratante iluminador E deixa eu pegar aqui no site, pra eu ler pra vocês O que que esse produto promete BT Merble Rose Gold Eu acho que eu tô falando esse nome errado, mas tudo bem É um hidratante gel iluminador com partículas de brilho rosadas e douradas Que pode ser utilizado na pele, do rosto e ou cor Aff, belíssimo Possui textura leve e sensorial refrescante Uuuuuh Peraí, ó, agora vem E conta com ativos que ajudou a hidratar, acalmar, nutrir e recuperar o vício da pele Eu queria muito o hidratante iluminador porque eu não tenho E gente, eu achei maravilhoso porque eles conseguiram fazer a textura do mármore no produto Olha isso, gente Sério, as embalagens estão assim muito perfeitas Nossa, eu amei demais Falando em visual, tá escrito aqui, ó Foi inspirado nos efeitos visuais do acabamento natural de rochas marmorizadas Por meio de uma tecnologia que combina características físicas e químicas dos materiais, resinas e do processo Conseguimos obter um efeito que mimetiza o acabamento de uma rocha de mármore Em uma peça plástica, garantindo o visual singular desse efeito que não se repete de peça para peça Cada embalagem do BT Merble Rose Gold é única e totalmente exclusiva Eu amo, amo que a Bruna Tavares traz esse tanto de tecnologia nos produtos dela, né, gente Olha, perfeito Bom, benefícios que esse hidratante iluminador tem Textura gel excessorial refrescante O panthenol presente na fórmula auxilia no funcionamento normal dos tecidos Epiteliais e processos de renovação celular Além de estimular a reparação dos tecidos O extrato de chá verde é rico de substâncias antioxidantes Que auxiliam na prevenção do envelhecimento precoce Além de ter ação calmante A fórmula do BT Merble Rose Gold conta com o extrato de algas Ingrediente responsável por hidratar, estimular o vício natural e cicatrização da pele A vitamina E presente na fórmula possui ação antioxidante, hidratante e previne o envelhecimento precoce da pele Embalagem exclusiva e única, edição limitada Olha, menina, não sabia Vamos então para o segundo produto Que é esse daqui, que é um Duochrome Que eu fiquei muito, muito, muito curiosa para testar É um dois em um Ele é iluminador e ele é sombra também Mas, pela cor aqui, eu acho que eu vou acabar usando ele como blush Esse bonitinho aqui custa R$ 72,90 BT Duochrome Tem três cores A que eu escolhi é a Pink É um produto multiuso que pode ser utilizado como sombra Iluminador e topper para os lábios Possui pigmentos micronizados e microsferas de silicone Que proporciona uma cobertura fina, toxidoso Acabamento sofisticado E efeito Duochrome Esse daqui, ele tem três cores O Pink, que foi o que eu comprei Tem o Gold, que ele é bem mais para o dourado, né? Como o próprio nome diz E o Cooper Cada um custa R$ 69,90 Essa embalagem, gente Nossa, eu estou muito impressionada Sério, é muito perfeito E esse produto Olha que lindo Ele é realmente um duo, tá vendo? Dependendo da luz que bate Ele dá um efeito diferente Possui pigmentos micronizados Que garantem o efeito Duochrome Enriquecido com microsferas de silicone Que oferece uma cobertura fina Toxidoso e acabamento sofisticado Alta pigmentação Longa duração A textura do BT Merble Duochrome Permite que você o utilize sozinho Ou como topper para outros produtos A vitamina E é presente na fórmula Possui a ação antioxidante Hidratante Previndo envelhecimento precoce da pele Embalagem Embalagem exclusiva E única edição limitada Então os dois tem vitamina E Os dois traz essa ação antioxidante Previndo contra o envelhecimento precoce Eu amo que os produtos da Bruna Tem esse fim, sabe? Nunca é só um produto Até o de sobrancelha Não é só uma lapiseira Ou um gel de sobrancelha Tem ativos ali, sabe? Então eu acho isso super interessante Bom, continuando aqui Eu vou deixar o melhor para o último Por último tá Gloss Labial O Gloss Labial possui três cores E ele tem textura firme Que une ativos de skincare Com pigmentos metalizados Combinação que garante Um efeito brilhante E sofisticado aos lábios Ele é bem textura de gloss mesmo Sabe? Lindo, 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 lindo Tem três cores É o Gemstone O Topaz E o Rose Gold Que foi o que eu escolhi Não foi? Isso mesmo Rose Gold E gente, ainda vem a textura marmorizada Aqui na embalagem Sério, transparente Gosto disso Porque a gente vê real a cor do produto E por último Não menos importante Muito pelo contrário A paleta de sombras Gente A paleta de sombras Eu estou muito apaixonada Vou testar todos os produtos Aqui, né Primeira mão com vocês Pela primeira vez Mas quando eu fui comprar Eu já meti o dedão lá Entendeu? Já fui dando Uma olhada Ver quanto Como que é BT Marble Smoke Eyes Uma paleta de sombras Que carrega seis tonalidades únicas Que foram desenvolvidas Exclusivamente pelo BT Lab Conta com seis cores Divididas em três acabamentos Folheado, brilhante Cintilante, perolado E mate aveludado Esse é o mais caro da linha Ele custa R$105,90 Mas é uma embalagem boa E tem espelho Que eu achei maravilhoso Porque eu acho que eu já fiz Uma resenha aqui De algum produto da Bruna Que... De sombra Que não vinha em espelho Não vinha, sabe? Eu fiquei um pouco chateada Porque eu gosto de produtos Sombras com espelho Principalmente quando é pequenininho assim Porque eu vou poder carregar na minha bolsa Vou poder levar em viagens Entendeu? E facilita o rolê, sabe? Bom, os benefícios Dessa belezura aqui Tem vitamina E na composição As tonalidades possuem fórmula Exclusiva Desenvolvida pelo laboratório lá De Bruna Tavares Pigmentação que permite A construção de camadas Não esfarela Informação muito importante Não esfarela O toque do dedo Ou do pincel Vamos ver isso daqui a pouquinho Porque o que eu mais Tenho assim É... Eu não vou dizer a reclamar Mas a pontuar É que produtos assim Que geralmente São brilhosos demais Gente, cai tudo aqui Enfim Enfim Longa duração Cores fáceis de esfumar E que se mesclam Com sofisticação Da pele Textura ultra macia As sombras folheadas Possuem fórmula exclusiva Que garante Total descarregamento Do brilho Os brilhos As sombras folheadas Possuem tamanhos diferentes O que garante Efeito e textura Parecidos com folhas de ouro Chique A vitaminas E Presente na fórmula Possui ação antioxidante Hidratante Previndo envelhecimento Precoce da pele Matéria-prima importada Embalagem exclusiva E edição limitada Vale lembrar, gente Que todos os produtos da Bruna São livres de parabéns Não são testados em animais O... O... Bichinho aqui, ó Paleta de sombra É oftalmol... Oftalmologicamente testado Meu Deus Oftalmologicamente testado Que nome grande Complicado É... Possui o selo do reciclo São veganos Hipoalergênicos Testados Dermatologicamente Então é isso Bora testar isso agora Gente, se tiver uma nuance Assim... De luz Aqui É porque eu estou com a janela Aberta E são meio dia 59 Quanto eu estou gravando esse vídeo Então vai dar uma Variação de luz Aí vocês me perdoem Marble 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 Fiz aqui uma coisa Que eu deveria ter feito antes, né Jogado lá no Google Tradutor Ver como que se fala Como que se pronuncia É Marble Eu estou falando Merble O rolê inteiro Bora então Vou aproximar vocês Tudo bom Bebe água, amiga Você bebeu água hoje? Não adianta nada fazer skin care Não beber água, viu, querida? Bom, eu já estou de base Já passei base corretivo Eu vou ter que tirar tudo Porque eu quero testar o hidratante Eu esqueci do hidratante Gente, eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu vou então tirar toda essa pele Pra poder usar o hidratante Ô senhor amado Nossa, gente Que burrice da minha parte Bom, mas bora lá, né Então vamos testar Vamos começar então Com o BT Marble Hidratante e iluminador Ó, a tampa, ó Boa, viu? Pode levar durante viagem, tá? Porque não vai derramar Não se necessário Algo assim Ó, passei um pouquinho aqui E gente, ele hidrata mesmo E é bem iluminado Acho que é o que vocês conseguem ver, né A diferença de um rosto De um lado pro outro Achei super fácil de espalhar Porque é um hidratante Porque é um hidratante Mas o meu medo era de ele ficar Tipo, super iluminado Sabe? Ó, o rosto está bem iluminado Eu acho que vai ficar muito bonito Com o efeito com o efeito da base E você também pode usar ele Como iluminador mesmo Sabe assim? Como se fosse um iluminador cremoso Porque eu vi resenhas É, vi lá mesmo no Instagram Da Bruna Então você pode usar tanto ele Como realmente um hidratante Como iluminador líquido Olhando aqui Eu achei que ele se adaptou à pele Na hora que você passa Seu rosto fica bem hidratado Mas agora, assim Que ele já, né Tem um tempinho Que ele vai se adaptando à pele Eu achei que ficou um iluminado bonito Sabe? Não ficou nada estranho demais Então, aí dá pra ver, ó As partículas de glitter bem fininhas Tem um peguinho Sabe? Assim, mas nada que incomode, não Eu acho que é bom até Pra colocar a base por cima Eu vou usar uma base mate Bem mate Porque eu quero ver Se ele realmente vai dar essa Essa textura, sabe? Se continuar com esse brilho natural na pele Brilho natural não, né gente? Porque Tamo com o iluminador aqui Vou testar com a esponjinha Olha, gente Tá? Tem base só do lado de cá Do lado de cá Não apliquei ainda Mas vocês conseguem ver que É uma base Eu estou com uma base mate Tipo, mate, mate mesmo E A gente ainda consegue ver O glow da pele Sabe? Assim, então Até agora eu tô curtindo Do lado de cá Eu vou espalhar com o pincel Porque eu sei que tem gente Que gosta de pincel E gente, olha isso Desliza Super fácil Super mesmo Por mais que tenha ficado Aquele pegueitozinho Eu acho que é até bom Porque daí Gruda mais a base Sabe? Vou fazer o acabamento com a esponjinha Porque Eu prefiro Finalizei aqui a pele Passei pó Corretivo, né? E pó Só aqui na região dos olhos O restante da pele Não E gente, vocês conseguem ver Que tá uma pele Bonita Com glow Bonito Mesmo eu tendo usado Produtos mates Como a base Corretivo Da celeia Que é abaixo dos olhos Mas a pele Continua assim Um glow Assim Tá hidratada Tá bonita Eu gostei Demais Sério E eu acho que Como eu falei Aquele efeitozinho Que dá Meio que uma peguinha Assim Na hora que você passa É bom pra aplicar A base em seguida Porque Vai fazer a base Fixar mesmo Na sua pele Sabe? Eu acho que vocês estão Conseguindo ver Mas aqui de perto Tá Uma pele Muito 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 bonita Vou aproveitar então Que vocês estão aqui Pertinho de mim E vamos testar O iluminador Como eu falei Gente Ele Eu acho que eu vou usar ele Como blush Porque Ele é muito Forte assim Pra mim Pra ser usado como Não é que ele é forte É porque Nas opções de cores Que tem Eu acho que Como iluminador Pro meu tom de pele Pode ficar muito assim Então Eu vou usar ele Como blush É Eu acho que dá pra misturar mesmo Usar o blush E sombra também Sabe? É Talvez não Não Amiguinhos Ele é um iluminador mesmo Pera Eu vou passar um blush Bom Passei blush aqui Usei o blush Inclusive da Bruna Tavares Não botou na embalagem antiga Porque gente Os produtos da Bruna Não acabam Esse aqui é o meu blush Favorito da vida Que é o Magnolia E Ele dá esse Essa cor É Chique Sabe? Eu acho chique a cor Desse blush Bem mulheres ricas mesmo Sabe? Bom Vamos testar então Como iluminador Mas eu acho Usei como se fosse blush E joguei o O blush mesmo Por cima Acho que vocês conseguem ver a diferença Que esse lado tá até brilhando um pouco mais Do que desse aqui Ó Assim dá pra ver bem melhor, né? Do lado de cá tá bem mais iluminado realmente Porque eu usei como iluminador E daqui Como eu usei ele por baixo Não destacou tanto É bem Bem pigmentado mesmo Deixa eu pegar um pincel aqui Pra meio que dar uma misturada Sabe? Eu cheguei um pouco mais perto pra vocês verem Mas eu acho que vocês ainda não vão conseguir ver Quem gosta De iluminador bem Potente Assim Super brilhar Vai gostar muito dele Mas Dá pra ver As partículas De glitter Tem gente que não gosta Então Não sei se vai gostar Sabe? Mas ainda assim Gente Dá um brilho tão bonito Que eu também não sou muito fã De partículas de glitter É muito forte Mas Desses que dá pra ver mesmo Sabe? Mas tá tão bonito Vocês não tem noção Então funciona Sim Como iluminador Mas é igual eu falei Eu acho que fica mais bonito Misturando com blush Então quando você passar ele No iluminador Vem com o pincel Espalhando Misturando Esse iluminador com o blush Pra ficar uma coisa só Sabe? Vamos então Pro que eu estava mais Ansiosa para testar Que é Essa paletinha Aqui Existem três texturas Eu vou começar Com esse daqui Que é o mais clarinho Que aí eu vou fazer ele Na pálpebra toda Pra poder neutralizar Sabe? Eu amo esses produtos Que neutralizam a pálpebra Eu uso da Bruna Tavares O BT O BT Velvet Pale Pra fazer isso Sabe? Então já ter isso Ó Numa paletinha É tudo É Tudo Funciona Bom Vou começar então Com Esse marronzinho aqui Mais clarinho Olha Já tô sentindo Que ele realmente Espalha super fácil Sabe? Super Super fácil Não sei Tem uma textura Meio aveludada Sabe? Assim Senti isso Aqui aplicando No Nos olhos Olha que lindo Gente Esse marrom Achei chique Achei ele Uma cor bem chique Sabe? Vou pegar aqui Um pincel Bem pequenininho E vou usar Esse marrom Mais escuro Aqui Bem aqui No cantinho Externo Sim gente Ele realmente Tem a textura Aveludada Eu tava olhando Aqui no site E aí fala Que o mate Tem a textura Aveludada E é muito engraçado Assim Porque Você pegando Na mão É realmente Tipo Ai tá Legal Mas a hora Que você bota No Esfumando Você sente A textura Aveludada Muito louco Bruna Tavares Bruna Tavares Olha gente Achei bem bonito Essas duas cores Viu? Tanto marrom Mais claro Quanto marrom Mais escuro Eu achei que ia ser Bem mais escuro Mas ele não é Na hora que você vai Esfumando Assim Ele fica O marrom É Não Não vai muito Pro lado do preto Sabe O que eu prefiro E Assim Chique Olhem As cores Brilhosas Folheado Brilhante Cintilante Perolado Eu acho que esse aqui É o folheado brilhante E esse aqui São cintilantes Perolados Não sei Mas eu achei Belíssimo Ah E outra coisa Não sai Não sai não Tá Querida Olha aí Ontem eu fui testar Lá na loja A menina me deu O negócio Pra eu limpar E eu ainda fiquei Com brilho O resto da noite Então por isso que Já testando A durabilidade Eu queria usar Todas as cores Mas não vai ser Possível Né querida Eu não vou usar O dourado Então não Vou usar esse daqui Que é uma cor Que eu quase Não uso Vou testar Ele fala que não cai Vamos ver se realmente Não cai Vou testar com o pincel Tá Realmente não caiu nada Com o dedo Sempre brilha mais Né Sempre 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 Brilha mais Do que Com o pincel Gente Ah Caiu um tiquinho aqui Mas nada Com zera Ah Passei a mocinha Saiu tudo Não ficou Manchado Sabe Gostei Vou pegar um outro pincel E aqui do lado de dentro Eu vou colocar uma outra cor Porque eu quero Vou pegar esse Esse primeiro Aqui Vou usar o mesmo marrom Escuro E vou fazer aqui Rente aos cílios Inferiores Vou usar o dourado Aqui embaixo Tudo pra poder usar Todas as cores da paleta Né gente Olha Olha por enquanto Está ficando assim Eu vou fazer o outro olho Eu já volto Achei que essa make Merecia Uns cílios postiços E aqui na linha d'água Eu usei um lápis marrom Porque eu acho que ficou Fica mais bonito Um olho mais dramático Sabe Então eu Achei que Combinou super com a make Vamos então Para o batom Deixa eu tirar aqui Né gente O excesso de Vamos lá Para esse Gloth Gosto do aplicador Tem um cheiro Cheiro docinho Docinho Não é ruim E é batom Metalizado Como vocês podem perceber Meninas Achei super fácil De espalhar Amei o aplicador Também E eu achei a cor Bem bonita Não é peguento Ó Tá vendo? Bom vamos então Para as considerações Finais Terminei aqui A maquiagem Vamos começar então Né Na ordem Hidratante Iluminador Eu amei Esse produto Mesmo com Uma base Mate Um corretivo Mate Ele continuou Com a pele Glow Ele realmente Hidratou a pele Sabe Como eu falei no início Ele tem vitamina Ele tem vitamina E Sabe Então tem ativos E tudo mais Previndo envelhecimento Precoce Então eu gostei demais Fora que a textura Marmorizada Gente Sério É muito bonito Vou testar mais vezes Vou testar como iluminador líquido Também Conto para vocês Me sigam lá no Instagram Eu geralmente Eu conto mais Sobre isso Lá nos stories Tá Mas assim Aprovadíssimo Pelo menos Aqui na primeira vez Que eu estou testando Eu gostei demais Principalmente porque A minha pele Continuou Sabe assim Glow Hidratada Iluminada Mesmo usando Produtos mate Por cima O iluminador É Eu gostei Como eu falei Eu não gosto muito De partículas de glitter Mas gente Esse produto Ele é muito bonito Quando você aproxima Eu acho que quando fica Mais de partinho Dá pra ver Que dá pra ver Eu comprei o rosa É Rosene É que fala Glam pink Então tem umas pequenas Partículas de brilho É rosa Sabe Eu gostei mais Do jeito de cá Usando como iluminador Meu espaço Passa o blush por cima É E vem com ele Como iluminador por cima Depois eu misturei Peguei um pincel Maiorzinho assim Deu uma misturada Então eu gostei muito mais Desse jeito de cá Do que do jeito Que eu apliquei Como antes Que eu apliquei ele Como blush E passei o blush por cima Sabe Foi um erro queridas Foi um erro Mas É No final dá tudo certo Enfim Então gostei Demais Quero testar ele Como sombra E quero também Testar esse Esse negócio De colocar nos lábios Que eles Dão Um exemplo Lá No site Então é outro Aprovadíssimo Paleta de sombra O Smoke Eyes Eu Amei Perfeito Pra começar Eu amei As cores Eu amei Que tem Esse Essa sombra aqui Que você pode Usar Na pálpebra toda Pra poder Neutralizar a sua pálpebra Aí você vê Com uma roupa mais clara Uma roupa mais escura Eu achei Essas cores Chique Sabe assim Tipo Cores chiques Cores atemporais Que você vai usar Para o resto Da sua vida Quem não gosta Muito de Desbravar Esse mundo De maquiagem Sombras coloridas Vai amar Essa paleta Quando eu olhei O preço Eu confesso Que eu falei Nossa 105 reais Mas agora Testando Eu acho Que vale super A pena Gente É o preço Do produto Mesmo Principalmente Por conta Dos Dos produtos Das sombras Cintilantes E a sombra Como é que é o nome Mesmo Da outra Sombra cintilante E folheada Brilhante Eu acho Que valeu Super a pena Fala que não cai Realmente Cai um pouquinho Mas eu vim Com um pincel Grande Assim ó E tirei E não manchou Sabe Porque eu dei uma preguiça Desses Dessas sombras Cintilantes Porque eu sou a pessoa Que faz a pele Primeiro Pra depois Fazer os olhos Então Na hora que cai Aqui E eu vou tirar E fica o brilho Arrastado Ai gente Nossa sério Me dá uma tristeza E esse aqui Não ficou Caiu um pouquinho Assim Bem desconsiderável Mesmo Mas essa paleta Gente Esse brilho Vocês não estão Entendendo A câmera Não dá Pra pegar Direito Sabe Assim Eu vou na luz Natural Depois mostro Pra vocês Mas Eu tentei usar As três cores E eu acho Assim Perfeito Até esse daqui Que é uma cor Que eu quase Não uso Sabe Eu não Não vou Não vou Muito Pra esse lado Eu amei Vale Gente Vale Cada centavo Como eu falei Em relação Aos outros produtos Eu também Vou testar Mais e conto Pra vocês Tá E por último O gloss Eu achei Então eu gostei Brilha Ali Olha Olha Essa Sério Não tenho palavras Como vocês viram Eu acho que na luz Natural Dá pra ver melhor Mas a gente Brilha Muito Muito Mesmo Eu acho Que essa Realmente É a proposta Da linha E Gente Não tenho o que dizer Né Mármore Perfeito Eu acho Que a Bruna Tavares Eu amo Eu tenho amado Que ela tem lançado Coleções Tipo Kylie Jenner Sabe Então É edição limitada Tá O Marble Gente Então vão lá Comprem Me contem aqui Se você já comprou Se você testou Gostou Comenta aqui embaixo Se você ainda não comprou Eu vou deixar o link Dos produtos Aqui embaixo Compra com o meu link Por favor Eu vou deixar aqui embaixo Pra você comprar E testar os produtos E a gente trocar figurinhas Sobre isso É Bruna Tavares Pra mim É uma das Maiores Influenciadoras E os produtos dela São assim Incríveis Mas a Bruna É uma pessoa Que vem revolucionando O mercado nacional Sabe Como eu falei no início Ela traz muita tecnologia Ela pensa no produto Sabe assim Ela pensa tipo No mármore Do produto Sabe Então enfim Bruna Tavares Tem todo o meu amor E gente Estou rasgando Seda sim Porque eu acho Muito legal Mulheres que começaram Assim Quando tudo isso era mato Quem já acompanha A Bruna Tavares Sabe da história dela E hoje ela tá aí Sabe assim Tipo lançando Um produto melhor Que o outro É uma das maiores Marcas de maquiagem Nacional Então assim Eu sou Sabe Sabe esse brasileiro Que você tem orgulho Influenciador que você tem orgulho Eu tenho orgulho Da Bruna Tavares E Ela já curtiu O story meu Tá queridas Então assim Vamos esperar Que ela me reposte Mandem energias positivas Orem por mim Gente Pra dar certo Bom então é isso Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Comenta aí O que você acha Da maquiagem Comenta aqui Quem acha que eu deveria Ter feito de diferente Mas a princípio Gente Principalmente olhando Assim na tela Ai eu estou muito Apaixonada Nessa maquiagem Eu já quero um rolê Pra eu poder usar ela Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixe o seu like Ative o sininho E compartilhe esse vídeo Com aquela sua amiga Que tá curiosa Pra saber se esse produto Realmente é bom Um super beijo E até o próximo vídeo